Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Hoje é mais um dia de vídeo de vendas. Sejam todos muito bem-vindos. E você que me pediu e eu não tinha mais, agora é a hora, viu? Vamos lá, gente. Você quer comprar comigo? É muito simples. É só me chamar nesse número de WhatsApp que está aparecendo na tela aqui agora, olha. Com o seu nome e o CEP que você recebe correspondência para mim poder calcular o seu frete. Os fretes variam de acordo com as cidades, de R$29 a R$160, dependendo da sua cidade. R$29 é São Paulo e Paraná e em algumas cidades de São Paulo é R$60. Aí, gente, ele vai subindo de R$29, ele vai para R$29, R$60, R$72, R$92, R$105, R$125 e R$160 e pouco. Isso, a partir do Centro e pouco, já é, acredito que Nordeste, Tocantins, Goiás, essas cidades. É que eu não lembro de todas e se eu for falar todas também vai demorar, né? Mas é por aí, tá, gente? Rio de Janeiro, R$72. Eu esqueci do reto. Mas aí, na hora que você me passar o seu frete, eu já te passo o valor. Me passar o seu CEP, eu passo o valor do seu frete e você já fica sabendo, tá? Mas lembrando que a partir de Goiás ali, para cima, mais parte do Nordeste é R$105, já vai subindo, tá? E os mais em conta, ou mais em conta, é R$29, que é São Paulo e Paraná. E esse frete, gente, esse valor é tabelado, tá? Não é eu que coloco, não. Eu envio somente por Sedex, eu envio para todo o Brasil. Eu não reservo os kits sem o pagamento, tá, gente? Você tem que vir, ah, eu quero esse kit, tem que fazer o pagamento e eu já separo para poder estar te enviando, tá? Eu envio na segunda-feira. O pagamento é por Pix e cartão de crédito. E eu não calculo o frete aqui no canal, tá? O seu frete é só no WhatsApp, é só me chamar que eu calculo na hora, é rapidinho, tá bom? Se eu demorar um pouquinho é porque eu estou atendendo outra pessoa, mas eu vou te atender, tá? Ah, não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas vamos lá. Então, hoje, gente, os kits são de 13 plantas. Hoje nós temos agavóide cristata, olha que maravilhosa, peperômia, gibiflora, sinocrássula iunanensis, é, berrarensis fangue, a arige, ragiana, crássula, sinocrássula, índica, colôniazinha ali, esse kit, somente esse kit, tem uma gila, tem uma derenbergue aqui embaixo, um cacto raro, e a bonitona dessa, a gibiflora na cuia 13, gigantea. Esse kit nós temos uma gibiflora, uma ruérnia, peperômia, fanfare, patinha de urso, essa aqui eu esqueci o nome, gente, vende muita dela, esqueci o nome, mas depois eu lembro. Mais uma gibiflora, dusting rose, haworthia, silver star, essa aqui é uma linda que chegou agora, que é uma híbrida, tá uma colônia linda de três rosetas, sinocrássula índica também colônia, olha que maravilhosa, olha essa cor, gente, maravilhosa. E, essa lindona dessa, mandala citrus. Aqui nós temos um cacto maravilhoso, uma berrarenses, mais uma peperômia, dusting rose, calanchoe, mortageia e crenata, mais uma gibiflora, lovely rose, linda e maravilhosa, fantome duas, aqui nós temos, pai-tente frio, sinocrássula índica, silver star, cetosa e, a ceniza na cuia 13, temos várias pérolas aqui, viu gente, tá maravilhoso esse kit. Temos aqui, jade, peperômia, senécio verde, arigis, crássula, crássula, calanchoe, nikai, gibiflora, três cabeças, calanchoe, mortageia e crenata, sinocrássula índica colônia, agavóide cristata, mais uma lovely rose, e uma linda ceniza. Kit 4, tá gente, nem falei, os, a numeração, olha, kit 1, kit 2, kit 3, e kit 4. Kit 5, já é de cuias 13 e menos plantas. Temos aqui uma maravilhosa super boom na cuia 13, temos aqui uma mandala citrus, uma gibiflora, topsy turve, outra gibiflora que fica vermelhinha, coisa mais lindona, e uma híbrida cinza. Aqui nesse kit são 6 plantas grandes de pote 13, cuia 13. Aqui nós temos nesse outro kit também uma super boom, uma pálida, uma agavóide cristata na cuia 13 grande, mais uma gibiflora vermelha, híbrida cinza e uma topsy turve. Então esse kit é o número 6, tá gente? E aqui gente, eu vou ter o que? Eu vou ter plantas de cuia 13 a escolher como brinde. Conforme o primeiro cliente veio, comprou, escolhe o seu brinde. Segundo veio, comprou, escolhe o seu brinde. Vai ser assim, se eu esquecer me cobra, tá? Então é isso, vou ficando por aqui. Hoje é dia de vendas de kit, venha rapidinho, porque eu não posso separar sem o pagamento, então venha rapidinho comprar o seu kit. Tô te esperando, beijos no coração, e até o próximo vídeo. Tchau,